Relativamente, portanto, tu apresentaste o projeto em termos mais institucionais, como é que foi a tua relação com a Câmara de Mirandela? Portanto, imagino que haja alguma por causa da exploração da parte do metro, mas também com a CP, a REFER, houve alguma colaboração? Houve desinteresse? Por parte do objetivo, quando chegamos ao pé dessas identidades, o objetivo é documentar, eu acho que não é falar bem nem mal, eu como documentarista, o objetivo é documentar aquela realidade. E pronto, tive o apoio que era necessário ter, mas é necessário esse apoio para fazer o meu trabalho, porque como objetivo, eu acho que nós também não podemos esconder a realidade. E, de facto, é óbvio que, acho que nestes últimos anos houve algum investimento naquela linha, mas esse investimento não é suficiente, porque nos outros 20 anos para trás, o investimento foi, de facto, muito diminuto. Apesar disso, nós temos de dizer que a linha como está, de facto, não oferece qualidade. As pessoas, nós notávamos que, por exemplo, no verão, iriam muitos turistas e turistas de vários pontos do país, imigrantes e também turistas europeus, no verão o comboio ia sempre cheio, 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 cheio. Mas ia tão cheio que era desagradável para as pessoas circularem. Reparem que a própria viagem da linha do Tutti era uma viagem de duas horas e, muitas vezes, as pessoas iam em pé com crianças, pessoas idosas e, de facto, assim não dá. Eu acho que temos que acreditar que é possível mudar. Eu acho que o filme também passa essa mensagem de esperança. Vejam exemplos em Espanha. Nós, no próprio filme, fomos documentar a realidade na Suíça. Em que, de facto, as coisas funcionam, há uma colaboração com as entidades locais, o comboio é respeitado, há segurança na linha e eu acho que isso também era possível fazer em Portugal e era possível fazer na linha do Tua. E, mais do que isso, aquela linha faz parte da identidade de Trás-Montes. É uma linha única e isso é que é o mais importante. Nós não poderemos, acho eu, não poderemos querer um país todo igual. Nós temos que ter um país onde tenham várias identidades. de que vamos a Lisboa, vemos os Jerónimos, vamos ao Algarve, vemos as países do Algarve, vamos ao Tua, vemos a linha ferroviária do Tua. E é por isso que se deve investir cada vez mais naquela linha, mas investir também em colaboração com as pessoas locais, de modo a que as pessoas também se fixem lá e que contribua para a fixação de pessoas naquela região, porque o grande problema daquela região, de facto, é o despovoamento. Diz-nos já agora, relativamente aos habitantes e aos utilizadores do comboio, durante a rodagem, como foi a receptividade de perceberem que estavas a fazer aquele trabalho para eles também, digamos assim, para documentar a linha, e algum momento mais marcante pela positiva da rodagem? Portanto, tens algumas imagens que parecem feitas muito cedo, portanto, deve ter havido menos, alguma dificuldade, falam-nos um pouco. Sim, é relativo, posso começar por aí, aquelas imagens do Vale, que eu acho que são fantásticas, foram filmadas às seis da manhã, com muito frio, mas de facto capta aquela beleza, aquilo que eu também queria partilhar com as pessoas. E, de facto, esse também é o meu objetivo, é trazer para as pessoas aquilo que os outros querem afundar. E eu acho que isso, perdão, eu acho que isso era extremamente importante, mas isso foi um pouco, às vezes houve alturas mais difíceis de filmar, de facto, ao frio. Relativamente às pessoas, duas situações. Em primeiro lugar, fui à procura de um povo revoltado e lutador pelo comboio. Não encontrei isso, não encontrei. Encontrei sim um povo resignado. E depois percebi, de certa maneira fiquei um pouco desapontado, porque a ideia era ir fazer um filme de luta, tipo, roubaram-nos o comboio, e eu pensava que ia encontrar a luta. E fiquei muito desapontado porque essa luta não a vi. Mas depois percebi que a história era mesmo essa. E isso deve... Isto porquê? Porque não há luta porque não há gente. E a questão é essa, é mesmo essa, e refletem um pouco sobre isso. De facto, as pessoas que tinham capacidade de lutar, muitas delas já lá não estão. E essa é que é a grande gravidade do despovoamento. É mesmo essa. E, por outro lado, muitas das pessoas diziam-me não vale a pena você andar aqui a fazer isto. Não vale a pena, porque eles não fazem nada. Isto não vai mudar. Nós já estamos habituados. Já estamos habituados, não vale a pena. Quando encerrou a linha, fizeram-se manifestações e não ouviram as populações. Depois, a maneira como as pessoas nos receberam foi... foi incrível, foi fantástico. Davam-nos tudo. Receberam-nos de uma forma muito carinhosa e refletem o que é aquele povo transmontano, muito hospitaleiro e fantástico também. E subsiste, apesar de alguma bolsa de ativismo por parte do movimento cívico? Mas, portanto, isso é uma coisa residual. Sim, o movimento cívico tem uma... Eu acho que a luta dele é uma luta mais de internet. E é uma luta extremamente importante também, porque conseguiu meter, ao longo destes dois anos, conseguiu meter o tema da linha do Tua um pouco nos médias e discutiu-se, de certa maneira, muito este tema nos últimos anos. Portanto, eu acho que o papel do movimento cívico também foi extremamente importante, apesar de ser uma luta mais de internet, o que hoje em dia é extremamente importante. Por outro lado, também tem a luta da Coagrete, que é coordenador dos afetados para as grandes barragens e transvasos, que é a luta também do Pedro Cotei, que é um dos protagonistas do próprio filme, que era uma luta muito solitária dele, mas que também tem sido muito importante para salvar aquele património, não só a linha de ferroviária do Tua, mas também aquele Val. Para terminar, diz-nos só... Já falámos um pouco, portanto, da questão da... Se calhar é só... Tu vais pedir para fazer a biografia, ou seja, para se apresentar... Que eu tenho que testar o filme. Ah, é só... Dá-nos só uma apresentação tua. É, muito rápido. Tudo? De ti, portanto, o que é que tu fazes? Bom, eu tenho 32 anos, sou repórter de imagem da SICA, em Lisboa, sou licenciado em comunicação e relações públicas, tenho uma pós-graduação em jornalismo, e isso, em part-time, sou realizador, e este é o meu segundo filme. O primeiro foi Ainda a Pastores, e agora este o Pásco Couto. É-me a continuar a fazer coisas como hoje, ou não? Muito sinceramente, acho que... Fizeram a mesma pergunta quando eu acabei o Ainda a Pastores, e eu disse que não. Eu acho que o que é para continuar é... aquilo que eu queria referir era que o que é para continuar é a missão na defesa pela linha do TUA. E então, este projeto não acaba aqui. Isto é o início apenas do projeto, não é? Aquilo que nós vamos fazer é... Vamos tentar, se as coisas nos correrem bem, vamos tentar levar este filme ao cinema, e pôr este filme nas salas de cinema. E vamos tentar passar a mensagem ao maior número de pessoas possível, para, de facto, que cresça um movimento, que consiga salvar aquele património. E, de facto, que os políticos... Nós, de certa maneira, não queremos criticar os políticos. Nós só queremos que eles reflitam, que eles parem, que eles escutem e que eles olhem. E depois, para tomar outras decisões, e não fazer o mais fácil, que é aquilo que eles fazem, que é simplesmente fechar e é simplesmente destruir. Obrigado, Jorge. Ok, obrigado. Obrigado.